Oi gente! Quanto tempo que eu não falo com vocês Não gravo vídeo dançando Não faço nada pro canal É que ultimamente Eu não to... Esse horário tem muito barulho aqui em casa Tem barulho o dia inteiro então Eu decidi gravar agora mesmo, sinto muito com barulhos Vai ter cachorro, buzina, vai ter um monte de coisa Eu não andei animada É difícil falar Eu não andei animada Pra aprender coreografias e gravar cover E eu tava totalmente sem ideia pra vídeo Até que do nada foi e pensei que eu não treino Mais coreografias antigas Aí eu pensei que eu esqueci tudo Ah, mas não, seria interessante fazer um vídeo Tentando dançar coreografias velhas Porque eu tenho muita coreografia velha Então eu esqueci praticamente todas Então, pra começar, eu tentei lembrar Qual foi a primeira coreografia que eu aprendi na vida Antes de conhecer K-Pop, antes de fazer aula de dança Tudo isso, eu conheci um grupo Japonês, quem gosta de J-Pop Sabe o que eu tô falando Que tem aqueles super fofinhos e tal O nome do grupo é Bono Elas são muito fofas Elas tão juntas eu acho até hoje Não sei se já acabou Eu aprendi aquelas coreografias muito fofinhas Eu acho que eu não lembro, mas vamos tentar Vamos pagar mico Agora me fala porque esse tipo de coisa tem que passar na rua Ah, é pluralizado, peraí que eu vou ver na minha mãe Eu acho que a primeira música que eu aprendi É essa aqui E aí Que coisa? Eu não entendi. Eu não entendi, mas eu não entendi. Eu acho que eu achei essa parte muito difícil O que que eu lembrei é que eu dansei muito ela. Tá. Mozão! Tô gravando. Corta isso. Corta isso não, corta isso. Tem mais uma que eu aprendi, mas essa é difícil eu acho. O que eu lembre? Vamos. O que é isso? Música Adivando Life Quero Eu lembro que essa parte é muito bonita Você tá divertido Ah, eu adorava essa Eu acho que eu vou ler Eu tô lembrando muito mais do que eu achei que ele ia lembrar Eu vi as coreografias quando eu era muito nova Agora, eu procuro aqui de K-pop Todo fã de K-pop sabe Eu não sei se eu lembro Uh-huh Listen boy My first love story My angel And the girls My sunshine A alarm Música Agora, eu tenho uma playlist de músicas de dança Quando eu fazia aula, eu acho que eu tenho desde a primeira música Isso já faz bastante tempo É, dois anos São coreografias que eu acho que nem meu professor Deu a coreografia, lembra do que? Faz muito tempo Música 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 Não lembro Música 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 Música